Vem cá! Rapaz, amigo da TVBGFLOC, eu encontro aqui a Aurélio, o homem disse que é bom do Berrante Toca bem, capricha no Berrante aí, vamos ver Vou botar o Berrante aqui direto com o Sacalão Pomar Ô bicho, mano! Meu nome é o J Manda brasa aí Um beijão! Música Valeu galera! Onde você achou tanto fogo assim, Aurélio? Beleza, um abraço, amigo! Onde você achou tanto fogo assim? Ah, é que eu não peguei calma na vida ainda não, ainda não Ainda não? É! Tem um remedinho caseiro lá em casa, é infalível E você toca Berrante desde quantos anos? É negócio de uns quatro anos pra cá Vamos fazer de novo pra encerrar Opa! Tá pronto? Eu toque do estradão pra ir embora Bom, então tá... Tchau, galera! Valeu, Aurélio! Valeu, pessoal! Olha aí, ó! Rapaz do Berrante, ele matou a pau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!